Primeira escolha gerada do draft da NBA em 2020, Anthony Edwards promete ser um dos maiores jogadores da NBA nos próximos anos. Direto de Atlanta, o jovem tem noção de ganhar diversos prêmios individuais e trazer o título da NBA para a Minnesota. Conheça nesse vídeo a trajetória de Anthony Edwards. Fala pessoal, meu nome é Rafael e vocês estão no canal Esportes Versus. E no vídeo de hoje vocês vão conhecer a trajetória do Anthony Edwards. E antes de mais nada, já peço para vocês o apoio aí, certo? Deixe o like, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida que vai vir bastante conteúdo aí de futebol, basquete, né? E é isso aí, mano. Sem muita enrolação, bora para o vídeo. Anthony Edwards nasceu em 5 de agosto de 2001, em Atlanta, nos Estados Unidos. Quando criança, Edwards recebeu de seu pai o apelido de Homem-Formiga e passou grande parte da sua infância jogando futebol americano. Atuando nas posições em runeback, quarterback e cornerback, o juvenil do Atlanta Vink, se tornando um dos melhores do país aos 10 anos de idade. Edwards percebeu que o basquete era mais divertido. Ele costumava jogar basquete com seus irmãos e foi trocando de esporte favorito. O garoto se dedicou totalmente ao basquete, chegando no ginásio às 7 da manhã, para treinar, horas antes de seus colegas, e aproveitar essa margem de vantagem para se tornar o melhor. A habilidade dele no esporte era mesmo diferenciada, pois também atuou no beisebol, muitas vezes atuando como quarto ou quinto rebatedor de sua equipe na hora de rebatidas. Infelizmente, em 2015, Edwards perdeu a sua mãe e a sua avó, e foi criado por sua irmã, Antoniette, e seu irmão, Antonier, que compartilhavam algo só de legal sobre ele. O pai deles havia saído de casa e não criou a Edwards e seus irmãos. Após essa perda, ele vestiu a camisa número 5 no High School, para homenageá-las, pois ambas morreram no quinto dia do mês. Em 2016, Edwards foi considerado um recruta a quatro estrelas no High School. Ele começou a jogar pela Triwale High School, em Atlanta, e no início de janeiro de 2017, ele foi transferido para a Holly Spirit's Preparatory, em Atlanta. Essa mudança foi na intenção de melhorar seu desempenho acadêmico, uma vez que em sua nova escola, ele tinha turmas pequenas e apoio para ajudar nisso. No High School, Edwards teve um grande desempenho, e em sua última temporada, sua equipe terminou como vice-campeã do Campeonato Estadual de Classe. No final da temporada, ele tinha uma média de 29 pontos, 9 rebotes e 2 assistências por jogo, e ganhou o prêmio da primeira equipe, o Seto Day. Em 11 de fevereiro de 2019, chegando ali no college, após se tornar um recruta a cinco estrelas, um dos cinco melhores jogadores e o melhor armador de tiro na classe de 2019, Edwards foi jogar basquete universitário na Georgia, despertando interesse em diversas outras faculdades. Edwards optou por ficar na Georgia para poder ficar mais próximo de sua família, algo que ele valoriza muito. Sua estreia aconteceu em 5 de novembro de 2019, marcando 24 pontos, 9 rebotes e 4 roubos de bola. Foi o maior número de pontos por um calouro estreante na Georgia. A carreira universitária de Edwards foi impressionante. Em uma vitória de 63 a 48 sobre o Texas, ele registrou 29 pontos e 15 rebotes. No jogo seguinte, ele marcou 32 pontos, em uma derrota de 81 a 75 para a Flórida. Em 26 de fevereiro, Edwards marcou 36 pontos, 9 rebotes, 4 assistências e 4 roubos de bola, em uma derrota de 94 a 90 contra a Carolina do Sul. Como calouro, ele teve média de 19,1 pontos, 5,2 rebotes e 2,8 assistências por jogo. Edwards recebeu premiações e calouro da semana da SEC, 4 vezes durante a temporada, a maior na história do programa. Em 20 de março de 2020, Edwards se declarou para a draft da NBA, como um dos candidatos mais elogiados em sua classe. Ele assinou como um agente, renunciando ao restante da elegibilidade para o basquete universitário. Tom Queen, treinador da equipe da Georgia, disse o seguinte de Edwards. Ele é extremamente inteligente, tem confiança, mas é realmente humilde. Há ali um nível de empatia que vai crescer, e que vai sair para fora quando ele passar os 20 anos. E uma pessoa como ele, que passou por tudo aquilo que passou na vida, seja níveis altos de sucesso, tragédia, adversidade, o que for. Está onde ele está, com essa idade é bastante incrível. No draft de 2020 da NBA, Edwards foi selecionada como a primeira escolha geral pelo ministro Tachiburovs. Ser a primeira escolha do draft era um grande sonho do garoto, que trabalhou muito para atingir essa conquista. Lembrando também que a linha de 2020 não teve a cerimônia do draft, por conta da pandemia. Em 23 de dezembro de 2020, Edwards fez a sua estreia pela NBA, marcando 15 pontos, 4 rebotes e 4 assistências, em 25 minutos, em uma vitória de 111 a 101, contra o Detroit Pistons. Em 18 de março de 2020, Edwards marcou uma recorde na carreira de 42 pontos, junto com 7 rebotes e 3 assistências, em um jogo contra o Phoenix Suns, tornando-se o terceiro jogador mais jovem a marcar 40 ou mais pontos na história da NBA. Edwards certamente tem um talento incrível, com um potencial para melhorar e muito, e se tornar um dos melhores jogadores da NBA. E é isso né cara, o Edwards é um cara talentoso, né, tem uma frieza para jogar basquete, e com um potencial muito grande a ser explorado ainda, né. E ele tem grandes ambições na carreira, disse até que em 5 anos ele quer ser o rosto da liga, ter alguns MVP's e ter o anel de campeão. Chegou a dizer o seguinte, estou disposto a ganhar a todo custo, estou disposto a fazer o que for preciso, estou disposto a ser o melhor jogador por 48 minutos, vou tentar pegar 30 rebotes, o que for, eu farei o que for preciso. E na temporada 2021-2022, ele teve média de 21,3 pontos, 4,8 rebotes e 3,8 assistências por jogo. Liderando a sua equipe, é que escutar o play-in. Contra o Clippers, no play-in, Edwards adnotou 30 pontos, liderando a sua equipe para os playoffs, e já na primeira partida dos playoffs contra o Grizzly, ele adotou 36 pontos. Nos playoffs, na única série contra o Grizzly, ele teve média de 25,2 pontos, 3 assistências e 4,2 rebotes. E nessa série do playoffs contra o Grizzly e Jamoran, o Minnesota perdeu por 4 a 2. Chegou a liderar alguns jogos ali, mas não teve a constância e levou a diversas viradas. E agora, nessa próxima temporada, o Edwards promete vir com tudo, né? Promete ter uma evolução muito grande, é um garoto que tem um potencial muito grande, né? Mostrou muita friaz aí para jogar os playoffs, teve médias excelentes para a sua primeira série de playoffs, né? Promete vir com tudo para a próxima temporada. E tem tudo para ser, assim, como ele disse, né? Ele tem tudo para ser o Russo da Liga mesmo nos próximos anos, junto com o Jamoran, né? E é isso, agradeço pela atenção no vídeo, certo? Peço o apoio de vocês aí, deixa o like, comenta, comenta alguma coisa que eu não falei aí, né? Sobre o Edwards, sobre o Minnesota. E é isso aí, valeu pela atenção. É nóis, se inscreve aí, deixa o like, comenta para dar aquela fortalecida. E é nóis, valeu! E é nóis, valeu!